Pede que você fale sobre João 19, 38. Jesus era protegido por um senador, José de Arimateia, e por um milionário, Nicodemos. Não, na verdade, não era uma proteção de um senador. E assim, quando se fala que José de Arimateia era um senador, é uma transferência para a gente entender o que seja. Mas ele não era, na verdade, um senador. Ele era um integrante do Sinédrio. O Sinédrio era um conselho religioso. A gente chama Sinédrio, mas era Sanhedrin. O Sanhedrin era um espaço onde os grandes conhecedores de judaísmo sentavam em conselho para julgar as causas mais importantes. Mas eles não eram como um senador romano, como Publiolentulus. Publiolentulus era um senador romano. Aí tinha uma autoridade, tinha prestígio, dinheiro. Era um homem no topo da cadeia, assim, da sociedade. Era uma posição de muito destaque. Você era um senador, dali só tinha um degrau para cima, que era você ser efetivamente o imperador. Ali você está no Senado, você está numa posição super elevada. No modelo judaico, os judeus tinham o Sinédrio não como ricos, cheios de dinheiro, mas eles eram cheios de respeito. Os membros do Sinédrio eram tidos como doutores da lei, grandes, rabinos, mas não necessariamente com o status que a gente pensa, se puxa um senador, então ele é um senador igual um senador do Brasil. Não, mas não, eles eram membros do Sinédrio. O Sinédrio só era julgamento das coisas. Então, ele... E essa proteção de um senador, ela acaba não sendo muito própria, porque o que vai acontecer com José de Arimatea é que ele vem e pede o corpo de Jesus. Quando acontece a crucificação, os corpos dos sentenciados depois são jogados. Ali mesmo, no Gógata, por trás, eles jogavam o corpo das pessoas e ficavam em sepultos lá, comidos pelos animais e pronto. Porque eles eram fruto de escárnio, né? A crucificação era para crimes de escárnio, era para escarnecer a pessoa. E aí, ele vai e pede o corpo do Cristo. Então, ele vai lá, pede e faz o sepultamento no túmulo que, segundo é colocado no Evangelho, era um túmulo novo que a Jandia de Arimatea destina para colocar o corpo do Cristo. Nós temos essa janela de informação. Mas isso não quer dizer que nós tivéssemos uma pessoa que era um senador, que, de certa maneira, cuidava de Jesus e que bancava a vida dele. E o outro, coitado, Nicodemus, também era um fariseu, ele também era um rabino. Ele não era um homem rico. Lembremos que Israel, a essa época, estava sob domínio romano. Todos eram escravos, inclusive Jesus. Jesus nasceu escravo, viveu como escravo e morreu escravo do Império Romano. Ele não foi um homem livre. Ele era sujeito ao Imperador de Roma. Assim como todos os outros de Israel também estavam sujeitos ao Imperador. Eles eram servos do Imperador. Estavam ali a serviço dele. Ninguém podia se rebelar contra o seu Imperador. E as pessoas recolhiam impostos para Roma, os publicanos. Então, não havia, sim, naquela época, em Jerusalém, pessoas que estivessem ricas, porque o Império Romano estava levando todas as riquezas que ali pudessem existir para o Império Romano. Agora, há uma coisa bem curiosa sobre a figura de Nicodemus. Essa vale a pena a gente refletir. Nicodemus aparece apenas no Evangelho de João. Ele não aparece em nenhum outro Evangelho. Só que nós, espíritas, temos uma tendência danada de enxergar Nicodemus naquela conversa que ele teve a noite com Jesus, no capítulo 3, em que ele diz que ele procura Jesus e não faz pergunta alguma. É bem legal o texto. Ele diz assim, mestre, sabemos que vieste da parte de Deus porque só alguém que vem da parte de Deus poderia fazer as coisas que tu fazes. Isso está escrito no texto. Reparem que não tem nenhuma pergunta aí. Ele está só amaciando Jesus para fazer a pergunta. Aí ele diz, esta parte de Deus fazer as coisas que tu fazes. Aí, sequência do texto. E Jesus, então, lhe respondeu, não vos admireis que eu vos diga necessário é nascer de novo. Em verdade, em verdade, eu digo que quem não nascer de novo não poderá ver o reino do céu. Cadê a pergunta? Não tem a pergunta? E a resposta vem sem a pergunta porque quando ele começa a querer amaciar Jesus, Jesus já sabia que ele vai chegar e já dá a resposta para ele. E aí eles têm aquele diálogo que a gente conhece e tal e se você perceber, ele procura Jesus à noite. Durante a noite, ele vai, né, escondidinho, procura Jesus, conversa. E a sensação que a gente tem quando aquele diálogo acaba é que não valeu de nada. Que Jesus conversou com ele e ele foi embora para casa e ficou dito pelo não dito. Porque Nicodemus questiona tanto o que Jesus fala, reage tanto às colocações. Não, mas Senhor, mas não pode mais isso, aquilo. Não aparece assim uma maneira como se ele estivesse acolhendo a mensagem. Só que a figura de Nicodemus não aparece só no capítulo 3. Ela vai aparecer aí nesse pedaço que você está falando. Porque quem desce Jesus da cruz está dito no evangelho de João são duas pessoas. esse José de Arimateia que você falou e o outro que desce é Nicodemus. Agora compare os dois quadros. No capítulo 3 ele vai escondido à noite camuflado para conversar com Jesus escondido das pessoas. E quando Jesus desencarna, quando acontece a crucificação ele comparece no Gólgota no meio de todas as pessoas num céu claro do meio da tarde. Três horas da tarde só o apino os sacerdotes do templo todos no Gólgota querendo ver a crucificação daquele homem e aquele rabino tão conhecido no meio de todos sem esconder a sua condição vai e retira o sentenciado da cruz. Ali naquele momento a gente vê que a conversa que aparentemente foi infrutífera do capítulo 3 frutificou. Deu fruto. Nicodemus, o homem do capítulo 3 converte-se ao cristianismo e vai durante a crucificação revelar a sua condição de aceitação da mensagem de Jesus e ele como Messias ao retirá-lo da cruz junto com José de Arimateia. Eles eram grandes homens do ponto de vista religioso mas não eram ricos. Eles tinham influência do ponto de vista religiosa mas não tinham a vida navabesca nem eram uma espécie de patrono uma espécie de mecenas que estivesse bancando Jesus. Na verdade o Cristo não tinha sequer uma pedra onde reclinar a cabeça. Então ele tinha uma vida muito modesta e esses homens na verdade estavam no derredor deles mas eles não tinham a riqueza que às vezes o texto parece dar quando fala senador. Eles eram na verdade membros do sinédrio e nada mais. de misericordia